Queridos irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor sejam contigo. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e hoje estarei aqui fazendo uma oração poderosa para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, sua família, abençoe o seu local de trabalho, as pessoas em volta de você, porque tudo que acontece com as pessoas em volta de nós acaba nos afetando também. Então nós estaremos orando no final desse vídeo e Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui hoje. Eu vou compartilhar uma breve palavra de Deus com você e depois estarei fazendo a oração. Antes, porém, de começar a compartilhar, já quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão vermelho e se inscreva gratuitamente e ao se inscrever, ative o sininho para receber as notificações clicando na palavra todas. E logo abaixo eu vou deixar para você o link da nossa Escola Bíblica 7RVP para você fazer a sua matrícula e se tornar um dos nossos alunos aqui no curso bíblico Sete Rios de Vida Plena. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está em Êxodo capítulo 18, do versículo 13 ao 27 e eu quero compartilhar com vocês essa mensagem poderosa encontrada ali em Êxodo capítulo 18. É um conselho precioso que foi dado por Getro, que era sogro e discipulador de Moisés e essa mensagem é tão relevante hoje quanto era nos tempos de Moisés e de Getro. Por quê? Eu acredito que ela pode nos ajudar a entender melhor a importância da igreja nas casas, dos pequenos grupos. Existem nomes diferentes para os grupos células, grupos de crescimento, grupos de convívio, mas o importante é focar na igreja funcionando dentro de uma casa. Foi assim que Jesus instituiu, foi assim que a igreja começou. Então lá em Êxodo capítulo 18, 13 a 27, nesse contexto nós vemos que Getro aconselhou Moisés a organizar a liderança do povo de Israel em grupos de 10, que seria hoje uma célula ou um grupo de convívio, em grupos de 10, grupos de 50, grupos de 100 e grupos de mil. E Getro percebeu que Moisés estava se esgotando ao tentar liderar sozinho o povo de Israel. O princípio aqui é, ninguém pode fazer tudo, mas todos podem fazer algo. Escreve aí para mim nos comentários, ninguém pode fazer tudo, mas todos podem fazer alguma coisa. Amém? A melhor coisa que tem é fazer as coisas juntos. Isso funciona na família, quando existe ali um casal e o marido quer fazer de um jeito, a mulher de outro jeito, o tempo dispensado para que algo aconteça será muito maior se os dois trabalhassem juntos, se os filhos trabalhassem juntos com seus pais e vice-versa. Então podemos perceber, queridos, por esse texto bíblico, que o povo de Israel, ele foi organizado em pequenos grupos de 10 para que pudessem ser cuidados. Quando nós prestamos atenção na dinâmica de Jesus, nós vemos que o Senhor também, ele pregava nas casas, ele enviou os seus discípulos de casa em casa. Ele diz, quando entrares em uma casa, vocês vão deixar ali a paz de vocês. Se houver ali um filho da paz, uma filha da paz, a paz de Deus repousará naquela casa. Quem sabe, meu querido irmão, querida irmã, você que está me ouvindo, essa minha mensagem não irá despertar o seu coração para abrir a sua casa, para hospedar ali a pregação do evangelho, hospedar a igreja de Deus, porque igreja não é uma instituição apenas, igreja não é um galpão, igreja são pessoas reunidas em nome de Jesus para declarar a paz, a cura divina, expulsar os demônios, curar os enfermos em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que onde estivessem dois ou três reunidos em seu nome, que ali ele estaria junto. Então uma das formas de trazer Jesus Cristo para dentro do seu lar é convidando dois ou três irmãos da igreja para abrirem um grupo caseiro, um grupo de crescimento, não importa o nome, lá dentro da sua casa, trazendo a bênção, a libertação, a cura, a prosperidade de Deus para dentro da sua casa. Na época de Jesus já existiam as sinagogas. Jesus Cristo, ele mesmo frequentava a sinagoga de Cafarnaum, mas ele escolheu realizar as suas reuniões em casas, particularmente na casa de Pedro, conforme está registrado em Mateus capítulo 8, 14. Isto mostra, meu querido irmão, minha querida irmã, que a igreja nas casas não foi por falta de opção de Jesus. Ele tinha a opção de reunir os seus discípulos na sinagoga. A reunião nas casas foi por uma escolha intencional de Jesus. A lição aqui é a seguinte, onde dois ou três se reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Está lá em Mateus 18, 20. Vamos repetir? Escreve aí para mim nos comentários, para você gravar na sua cabeça. Escreve aí para mim assim, onde dois ou três se reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Disse Jesus. Então, a igreja na casa é algo que Jesus praticou. E vemos também a igreja nas casas na história cristã. Grandes movimentos cristãos, como os movimentos liderados por John e Charles Wesley, também os menonitas, os morávios e outros movimentos cristãos, eles usaram a estrutura de reuniões em casas para espalhar o evangelho. E a nossa frase aqui para escrevermos aí no nosso comentário é a seguinte, a verdadeira igreja não se limita a quatro paredes. Escreve aí para mim nos comentários, a verdadeira igreja não se limita a quatro paredes. E naquela estrutura lá de êxodo, nos capítulos 18, nós vemos que ali o líder de 10, ele representa o que seria hoje o líder de um pequeno grupo caseiro, de um pequeno grupo em uma casa. O poder da mensagem aqui, e eu quero que você escreva também nos comentários, para você fixar bem é o seguinte, todo líder é importante no corpo de Cristo. Amém? Jesus, ele mandou seus discípulos irem de casa em casa. Está registrado lá em Lucas 10, do versículo 5 ao versículo 7. Essa estratégia não é apenas eficaz, mas também mostra o coração de Deus para alcançar as pessoas em seu próprio espaço, em seus próprios termos, ali onde a luta acontece, ali onde falta o dinheiro, ali onde falta a paz, ali onde muitas vezes há um conflito de gerações entre pais e filhos, e filhos e pais, ali onde a esposa está sofrendo, o marido está sofrendo. Quando chegam ali dois irmãos em nome de Jesus e declaram a paz de Cristo sobre aquela casa, a paz entra naquela casa, entra junto com a paz, a libertação dos demônios, entra a prosperidade bíblica, tudo de bom, entra naquela casa. E a lição que nós precisamos aprender aqui é que cada casa é um campo missionário. Escreve aí nos comentários, a minha casa é um campo missionário. Muitas pessoas, vizinhos, parentes, família, irão se converter aí na sua casa. E não é um trabalho, queridos irmãos, para ser feito com relaxamento, é um trabalho sério, tem que ser feito. O líder, ele deve jejuar, deve orar regularmente pelas necessidades das pessoas naquela casa, pela ação do Espírito Santo nas reuniões semanais naquela casa. Lembre-se do poder desta promessa. A oração do justo é poderosa e eficaz. Está lá em Tiago, capítulo 5, 16. Então escreve nos comentários, a minha oração é poderosa e eficaz. Quem sabe alguém já não chegou para você e pediu a você, vai lá em casa orar comigo? Vai lá, querido. Vai lá, querido. Mas não vá sozinho. Jesus não enviou ninguém sozinho. Não vá sozinha. Tem que ser pelo menos dois ou três. Porque quando dois ou três vão em nome de Jesus, o próprio Jesus vai junto. Então não tenha medo. Não se sinta incapaz. Porque se você se juntar com dois ou três irmãos, não são vocês que estarão chegando naquela casa. É o próprio Jesus chegando naquela casa. Você não tem poder para curar, mas Jesus é que cura. Você não tem poder para salvar, mas Jesus é que salva. Você não tem poder para batizar aquelas pessoas no Espírito Santo, mas é Jesus quem batiza no Espírito Santo. Então vá, junte dois ou três, junte um companheiro ou uma companheira e juntos entrem naquela casa. Expulsem os demônios daquela casa. Curem os enfermos daquela casa. Ministre paz sobre aquela casa e a paz estará naquela casa. E o Senhor diz que ao entrar numa casa, permanecem naquela casa, não fiquem mudando de casa em casa, porque aquela casa se torna um território ocupado. Imagine que você está numa guerra e você é um soldado de Cristo, junto com outros soldados, vocês vão para dentro de uma casa ocupar um território. E para finalizar, eu quero agradecer ao Espírito Santo, que nesse momento está tocando em muitos corações. Está tocando em muitos corações. É claro que você não vai levar qualquer pessoa para dentro da sua casa. Tome muito cuidado com isso. Tem que ser pessoas ali que fazem parte já de uma recomendação da liderança da sua igreja. Amém? Então tome cuidado com isso. Dada essa palavra de cuidado, eu quero agradecer a Deus por abrir o seu coração e quero agradecer a todos aqui que me ouvem, que já abriram as suas casas. Pessoas em cujas residências já hospedam um grupo de convívio, um GC, um grupo de crescimento, uma célula, não importa o nome que tem aí para você, o importante é que a sua casa é uma igreja. A paz já entrou na sua casa e ela está sendo espalhada a várias pessoas que frequentam semanalmente o seu grupo. Essa é a igreja que Jesus estabeleceu. É claro que no domingo, todas as casas se ajuntam em um só lugar para adorarem a Deus juntos ali na congregação dos santos. Então o ideal é que todas as casas que estão abertas para o evangelho, o líder dessas casas consiga levar todos os irmãos para as grandes reuniões da sua igreja. Seja firme, você que é líder de grupo, líder de célula, está desanimado. Essa palavra é para você. Não desanime. O nosso Senhor Jesus, Ele conta com você. Você que já foi um líder de célula e desistiu porque era trabalhoso, meu irmão, minha irmã, tudo é trabalhoso. Mas isso é o que Jesus espera de você. Volta. Seja reativado como líder de célula. Seja reativado como líder de IGC. Volta a funcionar dentro da estrutura que o nosso Senhor Jesus estabeleceu. Pastor, mas eu não estou mais na minha igreja que trabalhava assim. Abre a sua casa, meu irmão. Comece a pregar na sua casa. Eu incentivo a todos aqui. Abram suas casas. Deixem que sua casa seja um ponto onde o evangelho é pregado, é divulgado. Pois bem, eu falei com vocês a respeito da estrutura lá de Êxodo, capítulo 18, o conselho de Getro. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que o evangelho foi pregado nas casas. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês algumas referências bíblicas a respeito da igreja nas casas. E agora nós vamos orar e vamos falar com Deus. E não se esqueça que eu deixei aqui fixado no primeiro comentário o link da nossa escola bíblica 7RVP, 7 Rios de Vida Plena. Se matricule hoje e venha estudar comigo a palavra de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, Pai Santo, Pai Lindo, meu Senhor Jesus Cristo, meu querido Espírito Santo, neste momento, eu coloco a vida da minha irmã e do meu irmão. Meu Deus, tem muita coisa travada na vida dos meus irmãos. Tem muitas coisas que já foram liberadas no céu, mas estão travadas no mundo espiritual, porque são recompensas. São recompensas para o nosso trabalho no Senhor. Senhor Deus, são recompensas para aqueles que são ganhadores de almas em todos os sentidos, tanto aqueles que pregam o Evangelho, como aqueles que simplesmente abrem as suas casas e servem um café, ou como aqueles que simplesmente acompanham como um companheiro, como uma companheira, aqueles que vão pregar o Evangelho para gerar ali uma concordância bíblica, para que o próprio Senhor Jesus abençoe as almas. Meu Deus, existem bênçãos que são reservadas exclusivamente para pessoas que resolveram buscar o Reino de Deus em primeiro lugar. Essas coisas serão acrescentadas, mas muitas vezes, quando nós falamos de buscar o Reino em primeiro lugar, nós pensamos em buscar um benefício do Reino de Deus para nós. Nós não entendemos que se trata de ir pregar o Evangelho como Jesus mandou. Nós não entendemos que se trata de abrir a casa para que o Evangelho seja pregado. Nós não entendemos assim. Nós tomamos o Evangelho como algo pessoal para nós e só para nós e só em nosso benefício. Muitos de nós ainda não entendemos, Senhor, que o Evangelho ele é para benefício do outro coleguinha. E quando nós nos empenhamos em que outras pessoas sejam abençoadas, quando nós nos empenhamos em transbordar a paz, o amor, a libertação, a cura divina para a vida de outras pessoas, respeitando as nossas limitações de tempo, de capacidade de pregar, de local onde nós vivemos, todos nós podemos contribuir para que o Evangelho seja pregado, para que o Reino de Deus seja estabelecido na Terra. Meu Deus, quando nós buscamos, então, em primeiro lugar, o Reino de Deus, a Justiça de Deus, um monte de outras coisas, todas as outras coisas, como comida, bebida, moradia, coisas boas da parte de Deus são acrescentadas a nós. Então, meu Pai Celestial, a minha oração nessa hora visa abrir o entendimento, abrir os olhos do nosso coração, Pai, para entender o que é esse buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a Sua Justiça. Pai Santo, abre o coração do meu irmão, Senhor, também, aquele galardão que o Senhor já tem preparado para esse irmão que abriu no passado a sua casa, que se tornou um líder de pequenos grupos, mas que hoje, meu Deus, está afastado, está desanimado, desanimada, meu Deus, reativa, reativa essa chama do Evangelho, reativa, meu Deus, essa utilidade santa, Pai Santo, que eles se tornem agora novamente instrumentos de salvação, instrumentos de libertação, instrumentos de cura em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, eu poderia estar aqui agora orando para o Senhor abençoar materialmente o meu irmão e a minha irmã, mas eu sei que existem muitas bênçãos já liberadas sobre a vida deles e que estão retidas porque não entenderam Mateus 6,33 que diz buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a Sua Justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então abre agora o coração do meu irmão, abre agora o entendimento da minha irmã, abre agora a casa deles, abre agora a boca deles para que as palavras proféticas possam fluir da boca deles para as outras pessoas que estão sofrendo e necessitadas de uma palavra de ânimo, de uma palavra de cura, de uma palavra de libertação, de uma palavra de prosperidade. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma agora, Senhor, toma agora esse irmão que tem medo de pregar o Evangelho, faça ele entender que ele não estará sozinho, que ela não estará sozinha, além do Espírito Santo, Jesus estará com ele, com ela, porque ele não vai sozinho fisicamente falando, o Senhor nunca mandou ninguém sozinho, o Senhor nunca mandou nenhum herói, porque o Senhor é o herói, o Senhor mandou de dois em dois para que haja concordância, para que o Senhor mesmo possa estar lá com eles e fazer aquilo que precisa ser feito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo agora a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, talvez o novo convertido, que acabou de converter esse fim de semana, mas meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ele já está entendendo que ele precisa funcionar na estrutura do reino de Deus. Jesus não pregou somente a salvação, ele pregou o reino, ele diz, é chegado o reino de Deus, a salvação é um requisito necessário para que possamos ver e entrar no reino de Deus. entrar no reino de Deus implica em trabalhar para que esse reino seja estabelecido. Pai Santo, Pai Justo, Pai de Amor, Pai de Bondade, que entre agora uma força do Espírito Santo, que entre agora uma unção poderosa dentro desse irmão, dentro dessa irmã, que entre agora, meu Deus, um combustível santo. Em nome de Jesus, eu desperto agora o evangelista, a evangelista que há dentro desse irmão e dessa irmã, eu desperto agora o profeta que há dentro dele, que há dentro dela, a profetisa que há dentro dela, em nome de Jesus Cristo, essa palavra que já se apagou dentro dela, eu estou agora acendendo de novo em nome de Jesus Cristo, para que ele se torne uma tocha acesa e bênçãos de Deus que estão represadas, vão ser agora liberadas à medida que ele e ela começarem a ser úteis no teu reino em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. essa enfermidade que está causando o impedimento, ela sai agora, esse pensamento ruim sai agora, essa perturbação na mente sai agora, essa decepção com a igreja que essa pessoa teve, sara agora, cura agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca te decepcionou, você se decepcionou com homens, mas Deus não é homem, Ele é Deus e Ele está agora te restaurando e te chamando de volta a ser útil útil no seu reino, útil na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu libero bênçãos sobre você, essa é a maior bênção que você pode receber, é a bênção do entendimento, para que as bênçãos que estão represadas venham sobre você. Eu estou te dando agora uma chave, eu estou te dando agora uma chave, acabamos de destravar a sua alma, a sua mente com essa chave poderosa, buscar em primeiro lugar, o estabelecimento do reino de Jesus na terra e Ele vai te acrescentar tudo o que você necessita para comer, para beber, para vestir e para morar, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto